E aí pessoal, a vaquinha já tá aqui ó, o fazendeiro pediu pra os meninos ir buscar um mato pra dar pra ela comer que vocês sabem como é que essa vaca come muito né, o mato já tá aqui ó isso aqui é um moçambêzinho que a gente tá levando pra ela, isso dá leite pra caramba e hoje vai tá chegando a vaquinha Jess, muito bonita, bem branquinha essa que vocês viram na capa do vídeo aí, daí você já se inscreve no canal e fica até o final do vídeo pra vocês verem ela tá muito bonita, a fazenda tá sendo produzida aqui ó, foi derrubado um mato ali atrás pra poder tá botando esses morão tiramos esses morão ali de trás, ó aqui ó, aí a gente vai tá levando, quem tá é justo no cavalo dele o cavalo é um marimbão, o maior bonito do mundo, tá levando ali agora vamo lá, vamo lá cavalinho aqui pessoal, cheguei aqui dentro da propriedade aqui ó é, então vamo botar aqui, ah justo, mas aí não vai ficar bom não, tem que botar mais pra lá a vaca já tá doidinha pessoal, pra gente comer, como tá colocando ali ó, colocou ela vem comer, essa vaca aqui ela é assim, ela não perde tempo não rapaz, até o cavalo do Gilson tá querendo também, ó, comer um negocinho ô Gilson sempre onde você arruma essa comida aí, você traga aquela gosta viu é bom demais Gilson olha aqui pessoal, tá nascendo até um pezinho de coca aqui ó que foi plantado, isso é a ideia do fazendeiro é rapaz, eu mandei plantar aí pra nós tá tomando uma aguinha né mas ó, a minha raquinha tá bonita demais ela tá comendo ô Gilson, esse mato não tem veneno não né não fazendeiro, tá doido hein, dar veneno pra vaquinha, vaca que custou quase um milhão e meio de real é, filho da peste, não dá veneno pra minha vaca não, que essa é uma das que eu mais gosto tu sabe disso né, a criançada que tá assistindo também e hoje pessoal, vai tá chegando pessoal, uma vaca muito bonita minha que tava em outra fazenda também viu pensa numa vaca bonita, eu vou até levar isso aqui pra eu dar ali pra minha vaquinha ali dentro aí pessoal, fazendeiro tá querendo dar uma funha pra vaca, deixa que eu boto aqui fazendeiro a bicha gosta de comer que só, fica ali ó aí nós vamos ter que fazer uns coxos de água aqui também né pessoal só que aqui vocês estão vendo é meio seco o lugar aqui, tem muita água não, nós já estamos fazendo um barreiro pra tá dando banho nesses bois, nessas vacas que vai tá chegando aqui aí daqui a pouco a outra já tá vindo a gente vai tá botando ela aqui pessoal, no mesmo lugar que essa, aproveitar que já tem comida daí a outra vai comer aqui também, ó vou até botar Gilson aqui pra fora pra ficar já esperando aqui ó, olha aí que maravilha vou trazer aqui também o pai dele pessoal pra cá, seu Juvan que daí a outra vaga que vai vir, ela é meio braba, ela não é que nessa daqui é tranquila não qualquer coisa eles vão tá aqui né, pra bule com ela, pra tá botando ali pra dentro e ela já tá vindo ali pessoal, vamos lá encontrar com ela aí pessoal, ela chegou aqui ó, ó que coisa maravilhosa, linda demais vamos tá abrindo aqui a ponteirinha, essa ponteirinha tá quebrada vamos tá abrindo aqui daí o trator vai tá indo mais ali pra frente, o motorista vai tá levando ele mais pra frente, isso motorista vamos, vai, vai, uh 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 ah Jess, ah Jess essa aqui é braba, cara, rapaz do céu, derrubou Gilson acoda aqui menino, ah vaca dá ah derrubou Gilson ali pessoal, eu disse a vocês que ela se quebrava rolaço João, olha lá ê véi doido, o fichimaria já pulou e caiu de novo, essa vaca aqui é tentada riu pessoal isso aqui ó, arrumou o lugar dela, derrubou o pai e o filho, olha uns vaqueiros fracos da febre do rato ó ela veio direitinha com as outras vacas ela não se dá, briga muito não, mas com os cabos ela não se dá bem não ó o cavalo, o cavalo de Gilson tá indo lá pessoal, o cavalo é bom, o marimbonda é bom vai proteger o fazendeiro porque ela tá meio coisada ali com o fazendeiro ó, o cavalo é espete ó como ela tá assustada pessoal, essa vaca é muito assustada corre fazendeiro, corre fazendeiro ai meu deus posta, mas pulou por cima sendo que a seca é aberta, mas é doido mesmo né ó, ela é meio doida essa vaca aqui pessoal vou deixar vocês aí com ela vocês se inscrevem no canal deixa o like e obrigado por ter assistido mais um vídeo